Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Melda Rode, rapaziadinha Hoje é o seguinte É o seguinte, rapaziada Eu vou dar roupas de cowboy Para os meus amigos, mano Chama, meu parceiro Eu não sei se eu sou mágico Se eu sou um playboy Se eu sou um vendedor Eu acho que você é um otário, mano Eu não sei, mas só sei que eu quero sair de lá como Você vai sair de como? A roupa Mudar a voz, mudar o estilo Eu já tenho chapéu, eu preciso dos kits Fivela, calça, bota, eu preciso de tudo Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou levar o Thiago E o Gui, mano, para comprar roupas de cowboy Igual do Coronado aqui, ó Mas esse foi fora do Coronado, eu não gostei Eu quero pegar o crack quente Eu quero pegar o crack quente Vai mostrar o tonight Eu vou ter que dar um banho Crack quente Crack quente Crack quente É, o superman Pegou ele Porque esse aqui é muito, muito Esse aqui é muito pior de cada feira Mano, tá bom, ó Vocês querem uma bota Uma calça por cima da bota Um cinto Eu quero dois cintos E um, e uma blusa Eu uso muito cinto, né Rapaziada, hoje a gente vai, mano Numa loja aqui de Londrina Que vende roupa agro E eu vou presentear os meus amigos, mano Com várias roupas agro E eu também vou comprar umas pra mim Porque as minhas Eu já sujei, foi tudo andando de cavalo, meu irmão Tô levando aqui o meu cinto Meu cintão E minha bota De couro de avestruz, irmão Vambora Eu aguento mesmo, viado Olha isso Super inteirinho Você não tá aguentando Tá vermelho Eu achei que eu ia explodir, mano Mano, vocês estão preparados? De verdade, mano Vocês vão ter a roupa agro agora, mano Eu tô andando até leve Não, eu quero muito, 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 muito Eu não tenho cavalo ainda, né Mas eu vou comprar Mano, a gente tá fazendo tudo isso, rapaziada Porque a gente vai ficar na fazenda Que o Renato tá conseguindo pra gente Então, mano, já já Todo mundo aqui nessa casa vai ser cowboy, meu irmão Vambora, vambora Vambora, vambora Tchê, tchê, tchê Eu vou Deixa quieto, tchê De quem que é isso aqui? Do Renato É, meus amigos Chegamos aqui na Panty Horse Na cidade de Londrina Vocês estão preparados, meninos? Eu tô Vambora Mano, de verdade mesmo Vocês vão se apaixonar na loja Eu quero virar cowboy Eu nunca me vesti de cowboy Nunca? Nunca No máximo se eu coloquei um chapéu Só Mano, você vai se vestir hoje de cowboy Mano, hoje eu vou estar inteira de cowboy também, rapaziada Porque hoje nós vamos andar de cavalo Vou mostrar meu cavalo pros meus amigos Vai lá pro Aras hoje ainda Bora? Bora Se liga só na loja Meu amigo Cê tá doido Mano, olha o tanto de roupa Trouxe no lugar certo ou não trouxe, Jenny? Trouxe no lugar certo Tá vendo? E aí, minha filha? Eu vou colocar tudo aqui Pode mais? E aí, como que você tá? Tudo bem, você? Bem? Trouxe os meninos da casa aí Hoje eles vão comprar um monte de coisa Tá ligado? Chama não, convoca Chama não, convoca, parceiro E aí, meu filho? Só na boa? Tá bom? Só na boa Dá um atendimento especial pro Gui, pro Thiago Que eles vão comprar um monte de bagulho E eles nunca se vestiram de cowboy na vida Agora eles não vão sair mais desse estilo Nunca A gente... Igual eu falei, rapaziada A gente vai ter a fazenda agora Agora a gente só vai andar pra já de cowboy, filho Esqueça tudo Boa tarde O Thiago é idiota E aí, Thiago? O que que tem pra mim? Aí Mano, tem várias botas Vários chapéus Fala com a Jenny Ela vai, mano Eu preciso tirar o playboy pra virar cowboy, entendeu? Isso mesmo Não, não tá dando certo não Chinelo em meinha Tipo assim, ó E a filha aqui não é muita cavalo Laça boi aqui Olha aí, quero ver Ó O Thiago, ele acabou de perguntar uma coisa que eu também não entendia O que que tem que usar a bota? Veja bem Eu vou pagar 500 reais numa bota Mano, essa bota é pra usar a calça por dentro Eu acho mais legal usar ela assim pra fora Tá vendo? Na verdade O cano da bota serve pra proteger você das picatas das cobras Tá vendo? Você não vai fazendo no meio do mato? Então É pra ser bonita É só pra proteger É, é bonito Por exemplo A minha é de cor de acarel Mas eu vou comprar muito Cor de acarel Foi claro Mas daí fica por dentro da bota Da calça Tá vendo? Eu não tô errado Não, todo mundo pensa assim Eu penso muito assim Eu vou usar a minha pra fora Ai, eu tinha ouvir a boca pra falar Todo mundo vai falar Aí vai Aí dá como é Se você chegar hoje Lá no Aras Com a bota Com a calça por dentro O Agel vai te matar Eu vou chegar assim então Vai Tocando bem antes pra ele Tá vendo? Só falta colocar a asa O que que eu preciso? Me ajuda o que escolher Cadê? Ele comprou uma vermelha bonita Onde que tá? Sabe aquelas camisas? Sim Aquela da de rodeio Essa daqui é a mais top Tiago, vem cá Essa daqui, ó Vamos ver já Gui, escolhe aí Mano Eu posso pegar o que eu querer Ó Ou um kit Esse vídeo aqui é dizendo sim pra tudo Pra você e pro Gui Aqui na loja de cowboy Tá Escolhe tudo 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 Um kit completo Fechou Fechou? Ó Aqui é a vermelha que você queria, Tiago Ó Deixa eu pegar a vermelha Essa daqui é igual a do coronado Tá ligado? Mano Nossa, você é nervosa, hein? Aham A sua, acho que é do mesmo tamanho que o meu É G G Ai, G Isso que é GG Acho que é o meu o que? É um M, né? Pugui, eu acho que é um M Aqui É, M É o GG De mulher Calma, Léozinho Esse vídeo teu vai ficar legal Calma Calma que ele vai ficar legal Mano, vai fazer o seguinte Isso, deixa a gente escolher Isso, ó Eu acho que esse aqui não combina com você Eu acho que um desse aqui, ó Ficaria bem legal É que eu quero um desse Que tem dias e dias Eu acho que você vai combinar com esse aqui Vem cá, Gui Ó Eu acho que você vai combinar melhor com esse aqui, ó Aquele lá Eu acho que você vai gostar mais desse Esse, ó Dessas mangas Dessa área aqui, ó Tá ligado? Que ela tem coisa pequena Com manga pequena Essa aqui é mais legal Se eu tocar Você me dá uma desse presente? Com certeza Duvido Ô, louco, papai Caramba Tá mal mesmo Melhor que o Thiago Melhor que o Thiago Eu pensei que você não ia O que? Meu, eu pensei que é esse aqui, ó Fivela Nossa, a Fivela, Ana, mano Tem que ter Nossa Pegam uma, Zé Pegam uma Ó, eu esqueci minha faquinha aí Aquele dia, hein Sério? Uhum Coloca no cinto, Gui Isso é a coisa mais legal do mundo, mano Isso aqui serve em qualquer cinto Em qualquer cinto, aham Então eu tenho que escolher um que seja empenorado Esse aqui, ó O capítulo Ó, Deus aqui também Você escolhe, ó Aí tem mais ali, ó Mano, tem um bem grandão Eu peguei um bem grandão, Gui Assim, ó Ah, mano É tipo assim, eu gosto É difícil um grande bobão Tendo um pequeno brincalhão Mano, escolhe o seu kit Rapaziada, é o seguinte Eu vou deixar o Thiago e o Gui escolher o kit dele Como esse vídeo, mano, vai ser muito caro Eu quero muito o patrocínio da Blaze, mano Que não vai ajudar nesse vídeo É a Blaze, né, parceiro? Ah, obrigado Porque senão eu não vou conseguir pagar tudo isso aqui Mano, fica à vontade Porque, mano, a Blaze que vai pagar esse vídeo Eu vou explicar pra vocês como funciona o site da Blaze E eu já volto E chama, rapaziadinha, mano Hoje eu tô aqui no site da Blaze Pra mostrar pra vocês Como que joga aqui na plataforma da Blaze, rapaziada É o seguinte Pra você jogar é muito fácil É só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo E se cadastrar Lembrando, tem que ser maior de 18 anos Tá bom, rapaziada? Então, você maior de 18 anos Já clica aqui Faz seu cadastro usando o meu código LEO2022 Tá bom, rapaziada? Ah, mas pra quê? Pra você ganhar um bônus de boas-vindas 40 rodadas grátis E até mil reais de bônus, rapaziada Então usa meu código LEO2022 Pra você ganhar todos os benefícios Demorou? Então você feito isso Criou seu cadastro Você vai cair aqui, ó No site da Blaze Bem-vindo a Blaze Você já vai ver o menino Ney E como que você faz pra ter dinheiro na sua banca? É só você vir aqui em Depostar O depósito é pelo Pix, rapaziada O depósito mínimo é de um realzinho, tá bom? E você já consegue jogar em todos os jogos originais da Blaze, rapaziada Bora lá, então Eu já tô aqui com dinheiro na minha conta Eu tô com 4.459 Quando você depositar o seu dinheiro Vai cair aqui pra vocês também Rápido demais Pra vocês já começarem a jogar E é isso, papai Hoje o jogo que eu vou jogar É esse aqui, mano Jogo novo da Blaze Fruit Slice, rapaziada Chama Esse jogo aqui Mano, vou dar uma dica pra vocês Quando tem um novo aqui do lado do jogo Tá vendo que esses aqui não tem? Quando esse aqui tem o novo É porque tá pagando mais A Blaze quer que vocês gostam mais desse jogo Porque é um jogo novo Então eles, mano Tá ligado? Eles deixam Se você ganha a máquina Aqui você vai se divertir mais Tá ligado? Então bora lá, mano No novo jogo da Blaze Eu vou colocar 500 reais na primeira partida Ah, mas Léo Eu não sei jogar Vem com o pai Que o pai vai te ensinar Demorou? Então bora lá, rapaziada Vou explicar pra vocês Como que funciona o jogo Pra vocês poderem jogar aí Não tem problema As frutinhas caem Você não precisa ficar desesperado Pra cortar a frutinha Toda hora que ela vem, não Você só perde Se tiver a bomba Dentro da frutinha Certo? Então é isso, rapaziada De resto Vai sempre multiplicar o seu dinheiro Então, mano Vamos cortar essa laranjinha Opa, multiplicou 1.21 Já tô com 606 na minha banca aqui Pra me retirar Vamos mais uma Vamos cortar essa aqui, ó Opa, já multiplicou por 1.31 Tô com 798 Vamos mais uminha Mano, vamos nessa laranjinha aqui, ó Opa, mil Já fiz o dobro? Mano, já retira Já retirei, papai Ó, tava com 4 mil alguma coisa Já tô com 5 mil 5 mil já tô Ganhei Fiz a boa, babai Esqueça tudo Vocês entenderam? Não tem problema Das frutinhas caírem Elas vão subir Elas vão cair Não tem problema Você só tem que ficar atento Em cortar Opa, errei Em cortar a frutinha certa Opa, cortei ali, hein 777 Entendeu? Então, mano Nossa laranjinha aqui Boa Já tô com 1.011 Mas o minha já passa boa, hein Essa laranjinha de novo Aí, rapaziada 1.333, mano Cortei as frutinhas Certa que não tinha bomba Já vou retirar Mano, já tô com 5.800 Vambora, rapaziada Tô fazendo a boa Então, vambora pra mais um Minha Vocês entenderam como funciona o jogo? Não tem importância Se elas caírem Mano, eu vou pegar Essa aqui, ó Opa Muito bom Muito bom Cortei Boa Já tô com 1.000 Já tô com 1.000 E essa aqui Opa Mano, eu tô com 1.300 Eu vou tentar mais uma Eu vou arriscar Vai que vira 2.000 reais Opa 1.700 Mano, acho que tá bom, hein Eu arrisco mais uma Vocês acham que eu arrisco? Ah, vou arriscar Opa, 2.300 Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Top, top, top Cortei 5 frutinhas Ganhei 2.334 Nossa, mano Top Já tô com 7.000 reais Na minha banca Comecei com 4.000 e pouco Vamos pra mais uma Mano, as primeirinhas Eu tenho pra mim Que eu Eu não gosto Porque Vai que tem a bomba de primeira Então eu espero algumas Subir e descer Tá ligado? Às vezes vocês se perguntam Ah, por que você deixa cair? Porque eu não quero jogar de primeira Opa Já tô com 892, hein Vou deixar essa aqui cair Toma Ah, peguei a bomba Peguei a bomba Mas não tem problema não Não tem problema não Então bora lá, rapaziadinha A última eu perdi Mas agora eu vou triplicar, meu irmão Ó, já peguei uma perinha Tal Mano, tem que fazer mais de mil Cadê essas duas aqui? Esqueça tudo, papai Mano, boa, 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 boa Já recuperei, né? Deixa eu pegar aqui e eu recupero Recupero, mano Recupero Falei que ia recuperar o bagulho Esqueça tudo, papai Vamos mais uma Vamos mais uma Rapaziada, aí você pode usar várias estratégias Tá ligado? Por exemplo, se você quiser pegar só uma Ó, eu coloquei 500 Tô com 606 Mano, se eu retirar agora Eu já ganhei 100 Se você ir de uma em uma É a estratégia sua Mano, você pega Tipo, vai de uma em uma De duas em duas De três em três É você que faz a sua estratégia Tá, meu irmão? A minha estratégia tá indo bem Porque eu já tô com 7.900 Na minha banca E eu comecei Tá ligado, né? Com 4.866 Então, mano Você vai analisando Ver se tá bom pra você Se já retira só a grana Tá ligado? Não seja ganancioso Não tenta pegar um monte de frutinha Porque vai que você pega uma bomba E perde Então, mano Joga na cautela Tá ligado? Ó, 1.600 Mano, tá top Para o jogo Recomeça outro E vai, papai Porque eu tô com 9.500 Na minha banca Só nesse jogo aqui Eu vou fazer 10.000 Vai 10.000 10.000 Ô, minha tropa Já fiz uma boa aqui, mano Vai, perinha Vai, perinha Ai, pega a banca Bora pra mais um Minha, meus parceiros Porque eu vou finalizar Essa partida Com 10.000 Na minha banca Eu não me chamo Leodahorne Tá bom? Ó Chama, papai Já tô com 900 Só falta mais duas frutinhas Ó Mais uma Já dá boa, hein Essa aqui, ó Mais uma Mais uma 1.800 Vamos pra laranjinha Boa Boa, papai É isso que eu tava falando, ó Esqueça tudo, minha tropa Falei pra vocês? Mano É isso Mano, é desse jeito que eu tô jogando Mano, é isso Peguei 2.451 agora Na minha banca Finalizei com 11.000 reais Tá ligado? É o que eu falo Nem sempre quando você perde Você perde Você perde pra recuperar, meu irmão E aí, rapaziada Me diga aí nos comentários Você gostou desse jogo? Mano, eu super gostei, velho Agora a gente vai jogar outro jogo Que é o Crash 2, mano Crash 2 eu gosto muito de jogar Porque é fácil de jogar E eu ganho muita grana Como funciona? O foguetinho tá subindo Vou começar aqui o jogo Quanto mais o foguetinho sobe Mais multiplica a nossa grana Vai ter aqui o contador aqui, ó Tá vendo? Tá multiplicando Quanto mais subir Mais eu ganho Se estourar o foguetinho E eu não retirar o dinheiro Eu perco Vou retirar agora 3, 2, 1 E tirei Ó, ganhei 2.030 E logo em seguida ele explodiu Se eu tivesse deixado mais Eu ia perder o meu dinheiro Você entendeu? Tô com 12.000 na minha banca Ganhei 1.000zinho Bora de novo Bora, 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 bora E você pode tirar também Rapaziada Quanto você quiser Por exemplo Agora Perdi mil Porque eu ia tirar agora Dá pra você tirar Quanto você quiser, rapaziada Você começar o jogo E já quiser tirar Você pode, tá bom? Ó Catou Ah, eu acho que eu quero ganhar Até Vezes 2 Tirou Beleza? Você tirou até vezes 2 Você vai ganhar Ah, Léo Eu quero tirar no 1.5 Você tira Ah, Léo Eu quero deixar até 3 Você deixa É até você quiser, tá ligado? Até onde você quiser Ó, vou tirar no 1.5 agora Tipo, subiu só um pouquinho Eu já vou tirar Se liga, se liga Você que decide a hora de parar o jogo Tá ligado? Ó Ah, eu vou pegar aqui 1 ponto Vai, é 1.5 Tirei Ganhei 1.570 Entendeu? Você que decide a hora de parar Você acha que vai estourar rápido Você tirar antes? Você acha que vai demorar pra estourar? Então você deixa mais Basicamente o jogo é isso Entendeu? Mano, é muito massa Ó, já tô com 12.700 na minha banca E eu ganhei Eu perdi Eu ganhei Eu ganhei Tá ligado? O jogo é de altos e baixos Você tem que colocar na cabeça Que você tem que mais ganhar do que perder Basicamente é isso Tá ligado? Mano, esse aqui É o jogo do foguetinho É o jogo do momento Da galerinha Da sensação Ó, você fala Ah, eu acho que eu já vou explodir Tira Ai, tá vendo? Mentei se eu tava certo Só que eu tirei antes Vamos de novo Agora eu acho que vai subir bastante Então eu vou deixar Vambora Vambora Bora subir Bora subir Agora você sobe o foguetinho Você sobe o foguetinho Que agora eu vou deixar o foguetinho Você sobe lá pra NASA Lá pra Lua Lá pra Júpiter Lá pra Saturno Lá pra Estratosfera Meu parceiro Não para Já no 3, hein? Parece que ele ouviu Vou subir a banca Vou colocar aqui 4 mil Que agora é É tudo ou nada, meu parceiro Bora Sobe, meu parceiro Sobe Se eu subir vezes 2 Eu já arranco 8 mil Vambora Sobe, sobe, sobe Não para Não para Tá ouvindo? Não para Ganhei 8 mil 920 reais Meu parceiro Tá vendo, rapaziada? Vou finalizando esse vídeo então Com 15 mil 620 Na minha banca Espero muito que você tenha gostado Do site da Blaze, rapaziada E mano Vem jogar Vem se divertir também E pra você sacar O seu dinheiro é muito fácil É só você vir nesse bonequinho aqui Vem Ensacar Fechou? É pelo Pix Já cai direto na sua conta As retiradas mais rápidas É pela Blaze E também a Blaze Tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Demorou, rapaziada? É isso Clica no link aqui Bora jogar na Blaze E partiu com o vídeo Mas o que que tem? Tiago tá pegando de mulher, Zé Ó um bocão mais bonitinho Você gosta de bebê Jack Daniel E aí, Tiago? Olha aí, ó Ó que louco Nossa Ó que vela, nervosa Olha a pega do Serjão Ah, não Essa é da mula Nada a ver, mula Não, não, não Não, o Jack Daniel Moçou a cara, viado Minha cara, mano Nossa, tô nervoso Ó, o Tiago já separou Todo o kit dele aqui, rapaziada Um chapéu é muito especial Mano, olha o meu chapéu Que louco Não, esse chapéu laranja Tá tipo Mary Morrow Tá muito grande, eu acho Não, é brincadeira Rapaziada, tá fazendo Eu peguei o chapéu Porque ele tá limpando Porque ele tá limpando O meu chapéu aqui, ó Não tá lentinho o chapéu dele agora Tá lentinho, né? Tá vendo que eu tô usando, né? Tá no dia a dia agora Tá no dia a dia Eu tô indo cavalgar com o bicho Lá ele Não, tem que dar calça lá Só calça assim, ó Tiago, pega umas três calças Por quê? Porque eu peguei três Não foi, não peguei E eu tô pegando mais agora Por quê? Porque eu tô andando de cavalo Suja Ó, Gui Nossa Essa aqui é a minha fivela Minha fivelinha já comprei o cinto E a fivela Aí vem daqui, ó Caralho Tá ligado? Coloca o chapéu preto aqui Cadê o chapéu? Isso que eu tenho até o chapéu, né? Ó Esqueça tudo, papai Eu vou sair, pai, bonado E nós vamos sair daqui dinheiro do cavalo, né? Nós vamos sair? Hoje eu vou cavatar Vai Rapaziada Todo mundo já tá escolhendo os kits Teco Eu tô vendo que você tá olhando Seguinte Como eu ganhei muito dinheiro na Blaze Hoje eu vou pagar pra você também Escolhe um kitzão pra você Pode 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 pegar Tá ligado, né, meu parceiro Teco Pode escolher também o kit bravo pra você Eu ouvi open É open? É open Pode pegar o que quiser que a Blaze paga Menos você Menos você Você Então, mano, então Eu vou escolher mais uma dessa Mano É muito massa esse bicho de cowboy, né? Pega mais essa, Gui Essa daí é as mais bravas, juro Qual que você escolheu, Thiago? Por enquanto, não vou te falar Não, deixa eu falar pra mim Deixa eu ver Eu vi você escolhendo Enquanto eu gravava a Blaze Esse aqui é meu Esse aqui é tudo seu? É o G Ah, não Ah, o G Será que ela tem essas roupas daqui? Será que ela tem essas roupas daqui? Será que ela tem essa roupa 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 daqui? Nossa Deixa eu mostrar pra você, não Essa azul Nossa Essa aqui, tipo É muito calor também, às vezes Boa, boa E essa aqui, mano Dessa coisa diferente Nossa, nervosa Olha essa aqui, que louca Olha essa também Nossa, hein Eu acho que o Léo vai querer essa aqui Eu acho que o Léo vai querer Eu acho que o Léo quer essa Bonita Bonita, né Eu quero essa daqui, então Eu vou colocar essa agora, então Que eu acho que estou vendo? Ai, eu não conheço Ai eu, como é? possible наверное alguma coisa Que euлись como é Vamos Vamos Eu gravei isso aí, ó, eu tava colocando a câmera, eu coloquei a câmera aqui, o teco falando, eu tô gordão, hein, rapaziada, olha o kitzão que eu vou pegar pra mim, eu peguei um chapéu preto, achei da hora, uma blusa, tá ligado, essa aqui é de boiadeiro mesmo, essa aqui, não é boiadeiro que chama, essa blusa, é o quê? Essa aqui? De rodeio, de rodeio. Nossa, essa aqui tá tão bonita, essa cor aqui, ela é... Tira, amor. Mas eu trouxe uma pra você, rodou. Como que você vai pro rodeio, Thiago? Eu quero ir assim, mano. De brilho, o chapéu de brilho? Não, não, desse jeitinho. Ah não, Thiago, você tá tirando. Mano, não dá pra levar ele a sério, né? Tá vendo como é lá em casa? Thiago, cadê essa calça? Ó, tô indo colocar a minha agora, eu quero me trajar. Não, tô me adaptando com essa calça, gente do céu, como que eu vou usar uma calça boca de cílio desse aqui? Ó, pega uma bota pra ele, o número dele é 42. Não, não, vamos escolher ele, coitado, senão ela vai arrancar todas as botas dali, vamos lá, vem, vem. Vem, vai, vamos escolher a bota do Thiago. Você gosta de ensolado assim, ensolado assim. Ó, esse aqui é como se fosse um tênis, ó, tá vendo? Tá vendo? É confortável. A minha de couro de avestruz, ela demora mais pra ficar confortável, porque é um couro de avestruz de verdade. Ah, é? É, tipo, você vai usar, tem que amaciar o couro, um bagulho de cowboy, bruto, bruto. Ai, eu treinei ombro que tá doendo. Deixa eu ver, eu gostei dessa. Tô querendo uma bimbo arrumando, né? Do nada. É aqui que eu posso escolher aqui? Ele vai ter um susto. É aqui que é as 42? Ó, isso aqui é só a cara, Thiago. Ó, isso aqui, mano. Nossa, muito essa cara, viu? Tá louco? Gostou? Muito escuro, né? Muito escuro. Oi, eu tô com reflexo bom, hein? Aqui, eu tô sem, Léo. Isso aí, ó, ó. Massa, hein, Thiago? Hum, azul, mano. Nossa. Só que aqui, mano, a calça vai tampar. Coloca em mente isso. Você tem que ver aqui, ó. Mano, você só vai ficar com a ponta do pé pra fora, ó. Tá vendo? Sim. Isso aqui é 40, não tem dessas duas assim, 42? Posso ver. Você acha que é bonito assim, ou...? Mano, é indiferente. Não vai ver. Eu tô falando naquilo. Ah, aqui tá bonito, isso. Não, bonitão. Bonito, bonito. Eu não tenho nada aqui pra essa. Mas se você quiser ver assim, mano, assim... Tá bom assim. Nossa, essa aqui tá muito linda também, hein? Aí, massa, hein? Ó, 42 também nesse aqui, ó. Ô, esse marrom tá bonito, hein? Esse é o T-Rex. Essa aqui, 42, tá aí? Aí, gente, escolha a bota de vocês. Vocês estão gostando? Esse negócio de cor bom, hein? É legal, né? A Blaze paga. É, pois é. Dá bem aí que ajuda, porque senão... Essa outra aqui também, 42, ó. Ô, louco, é legal, hein? Ô, isso é cor do que, esse dragão? De búfalo. Búfalo? Agora, bora achar a minha botinha. 39 é onde? Eu também. Pois é. Todo mundo chega e fala da foto. Sou lá do Tiago. Ah, eu falo muito truja. Ela tá falando igual caipira. Mano, e agora, hein? Ó, qual, galera? Ó, se fosse que a galera escolher... Qual, galera? Qual vocês queriam? Eu iria na azul, porque eu gosto de azul. Uhum. E gosto dessa... Você tem dessa aqui? Eu vou levar dessa aqui, se tiver, sério. Nossa, eu acho que essa é contínua. Ah, não, então... Também tem essa daí. Essa aqui, 40. Você usa 40 vezes. É. Não, 41 eu uso. Vamos ver se certo. Ah, Tiago, você vai comprar uma bota de número menor? Não faz isso, não, Tiago. Não, não faz isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, não cabe, moça. Pra deslizar. Pra deslizar o pé. Calma, o bagulho... Coloca o pé dentro do saquinho e aí desliza na hora de entrar. A bota é nova. Tiago não sabe nada. Tem que usar com meia. Tem que usar com meia. Só que isso aí você só tá fazendo pra ver se entra. Pra deslizar o pé, entendeu? Porque é couro. O que? Gostou? Tá apertadinho. Não tá apertado. Mas assim, ó, acho que vai incomodar. Ela dá laçada também. Não, mas é, tá... O certo é você pegar o seu... Mano, o Tiago tá muito esquisito com essa bota por fora da casa. Ele usa quarentena. Como que não fica legal assim, gente? Do que céu se... Mano, eu fui assim com o Aras, mano. Nossa, os caras me zoam tanto lá. Eu também gostava, mas eles zoam muito. Eles zoam demais. Eles não param. Só é o Tec que ele tá indo pro colégio. Olha o jeito. Deixa eu ver o seu, Tec. Deixa eu ver o seu kit. Deixa eu tirar uma pauta em um marido. Deixa eu ver a minha bota. Ô, Tec, você tá legal, hein? Tá parecendo o Paulinho ao longo. Sabe o que você tá pesquisando? Um cinto, mano. Pega um cinto. Vou pôr também. E uma fivela. E uma bota. E uma bota. E um chapéu. Tá, pega. Quero ver, T. Não, a cabeça do Tec é 89. Não acha chapéu pra mim. Qual a numeração? Gigante. Olha o tipão dos meus meninos. Olha o tipão do Tec. Calça de laçador. Calça de laçador. Camisa de faculdade. Chapéu, vamos calmar. Fica de pé aqui. Deixa eu ver o seu estilo. Vou fazer pra ela também. Ah, vai aqui. Ah, vai aqui. De boa. Eu acho que pegaram ele pra ele. Eu quero ver qual é o CS mesmo, porque eu tava, tá vendo? Tá, tipo, fica esse espaço mesmo, ó. Ah, entendi. Mas coloca a calça e a camisa, pra você ver como que você vai ficar. Coloca o kit. Coloca a calça. Puxa. Puxa. Ah, não conhece isso, moleque. Ah, mano. Eu também vou colocar a calça, porque vai me ficar com o kit da hora. Vamos colocar, vou colocar com você. No mesmo lugar. Vamos lá dentro. E com vocês e pra vocês, ele, o mais novo cowboy da casa, Leonardo Ruiz. Meu amigo. Você tá dois aí sim, hein? Esqueça tudo. Ah, cowboy, papai. As mocinhas que tiver pela fazenda, lá não vai... E esse aqui, ó, boca de cima. Leozinho Lima e você. Nossa senhora, meu parceiro. Eu tô muito gado demais. Eu não sabia que ia ficar bom de agro-boy, não. Olha isso aqui. Mano. Não, olha os meninos. Vem aqui, Coromar. Eu deixo você ficar do meu lado. Olha a camisa. Esse menino. Esqueça tudo. Tiago, se você não tiver igual a eu, irmão. Deixa eu ver o que você diz. Deixa eu dar as piadinhas do Tiago. É, eu não consigo. Tiago, você tá gazando. Não, olha não, que tá tipo é. Ah, que tá tipo é. Tiago. Vai ser uma surpresa, porque é a primeira vez que você vai ver o Tiago. Tá bom, mano. Tiago tá se arrumando. Gui. Vai. Você quer ver o Tiago? Ah, você vai assim? É, eu. Aqui, ó. Quer ver o Tiago? Quero. Deixa eu ver o Tiago. Vai, vem, Tiago. Ó o Pão louco. Vem, Paulinho, louco. Tiago ficou muito bom. Olha o que eu sento. O brilho. Nossa. Ah, vai ser ferrado, Tiago. Mentira. Não vai assim, não. Ô, pô. Eu não consigo morrer. Meu Deus do céu. Você não mentiu. Mentira. Eu tô achando que... Não, o Tiago vai cagar. Adeus. Ô, Gui. Oi. Colocou o cinto? Viagem, você tá água. Eu vou testar mais uma bota só pra me testar 100%. Uma calça 36. Uma calça 36? Eu também tô achando, hein? Mano, os caras tá se... Se ajeitando. Eu já tô pronto. Essa aqui vai ser a minha roupa que hoje a gente vai lá pro Poaras. Eu vou andar de cavalo. Tiago, tá pronto, meu filho? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que eu uso? Oi. Oi. Uhum. Ah, mas eu tô até um... Tá normal, meu Pachaco. Você tem que tá no espírito. Tem que tá... Mano, mas a calça não é apertadinha, né? A calça tá apertadinha, né? Hum, não tem não, hein? Você não virou? Você não virou ainda, tá dando seta pra virar. Deu? Deixa eu ajeitar aqui essa cinta. Adeu, Tiago. Cadê o dedo da boneca? Cadê o dedo da boneca? Meu amigo, nossa, mano, não posso olhar. Sério? Nossa! Não mostra. Tiago. Nossa, o meu cabelo é desse jeito. É? Vamos ver, Tiago. Segura isso. Tô só indo, tô só indo. Aí, que é a boca do cinto. Boa. Pela primeira vez em 27 anos. Posso fazer a sua abertura? Pode. Ele agora, com 34 anos, nunca perdeu o odeio, ele, Tiago Reis! Segura aqui! Segura aqui! Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Tô bom! Alô! Já deu um pronto pra fazenda, já. Não, é isso? É assim que usa esse trem, então? Você vai desse jeito? Ah, não sei. É assim que usa, cadê a paia? Pra mim, tá? Nossa, o meu quer que fazendeiro milionário, Leonardo. Olha isso. Ficou bom, mano. Olha isso. Você tá doido. Mano, eu gostei, velho. É isso, Teca? É isso. Tô bom. Dá uma baixada com esse negócio. É, parece o Lloyd. Não é boné pra você apertar as orelhas pra baixo. Mas aqui, olha, e aí tava com a... Você ergue a parte de trás e afunda a frente. Isso, entendeu? Nossa. É assim, ó. Que isso. Escalto. É isso, galera. É isso, Zé. Eu tô pronto, bora? Bora. Partiu. Nossa, não concordo em tudo. Não concordo em tudo. Tá saquinho. Por que o seu cinto aqui é tão grandão? Grandão? É. Porque o pai é brabo. Tem um do Sérgio e o Olívio. Tem, só que é uma mula, né? Ah, entendi. O meu desenho é um cowboy em cima de um boi. Aquela é uma mula. E o meu, você quer beber um pouco de Jack Dance? Não, é o contrário. Não, da Jack? Nossa, de ponta cabeça. Ah, entendi. É pra você ver reto, né? A galera, não. Entendi. Ah, moleque, cara. Ó, de verdade, eu tô muito feliz, Léo. Obrigado, mano. De verdade, pelo kit, amei. De verdade mesmo. Agora vou escolher um chapéu pra mim. Você é seu, né? É, você eu peguei pra mim. Vou escolher um chapéu pra mim, mas de verdade, é a primeira vez que eu tô me vendo em 33 anos com a roupa de cowboy. De verdade mesmo. Experiências novas. Eu nunca coloquei uma bota, uma salsa larga assim desse jeito. Eu também não, mano. E aí, Gui? Cadê você? Você vai colocar a roupa, Gui? As duas últimas calças. Agora vem cá, vocês viram o que eu escolhi mais. Eu comprei um monte de coisa. Parece que eu não gostei. É pra pagar? Se vai pagar, se ferrou. E com vocês e pra vocês, Gui nobre pra mostrar o look, mano. Gui, eu quero ver você. Três, dois, três, um e... Ladies and gentlemen. Caralho, o Guilherme Nobre e o Gui Garcia. Que que é isso? Olha isso aqui, rapaz. Mano do céu. Eu tô trajado. Olha o tamanho da minha fivela. Nossa. O que é isso aqui? Irmão. Eu tô só um paeiro, né? Meu amigo, seu... Eu queria ter ido pra expô desse jeito, mano. Nossa, velho. Se você tivesse ido pra expô, meu amigo. Mano, olha o Gui. Eu já tava expô normal, imagina desse jeito. Acabava com isso. Mano, de verdade mesmo. Olha os meninos. Olha os meninos como tá. Oi. Olha isso. Gui do céu, cê tá massa, velho. Esse aqui é o kit que você vai levar? Esse kit que eu vou agora com o Aras. Boa. Já tô de cavalo desse jeito. Você escolheu mais roupa? Não, não vou. Olha aqui. Tio Bianco, vamos ver o que você pegou. Eu escolhi essa calça que eu tô levando. Uma nova calça mais clara. Aí eu tô levando essa blusa, versão, né? Em vez de ser vermelha, azul. Essa que... Não sei que cor que é essa. Essa e eu também pedi uma dessa aqui e bordou. Que nem a sua. Ah, entendi. A mesma cor. A mesma cor. Boa, papai. E a bota? E a bota, botão. Ah, você tá com o kit, pai. Tudo de grátis, né, pai? Tudo... Esqueça tudo. E o seu teco? Oi? O que você escolheu? Esse aqui mesmo, mano. Esse aí? E o chapéu. E o chapéu? O chapéu me roubaram. Por quê? Acho que é o que ele tá com o Gui. Olha, ficou massa, hein? Rapaziada, sabe o que eu tava querendo fazer? Montar um kit. Tipo assim, ó. Laranja. Com esse laranja aqui, ó. Vai ficar mais entre a linha. Não fica bom, não? Será que não fica bom? Igual coronada. Coronada, vem cá, vem cá. Você tá de verde. Ó, coloca o chapéu verde. Vamos ver se vai ficar bom. Será que fica legal? Aí, ó. Aí, será que não fica legal, não? Mano, acho que fica legal, hein? Quer andar na rada? Mano, o mais massa que todo mundo tá de cowboy agora. Chegamos aqui, todo mundo parecendo um bandienzo. E aí, Léo? O que que... É mais legal usar o do Gustavo Lima? Deixa eu ver. Vou usar de cowboyzão mesmo. Ah, de cowboy, mano. De cowboy, né? De cowboy. É, também. Vou levar esse. Eu acho. Mano, de cowboy. É isso, rapaziada. Os meninos estão tudo pegando. Agora eu vou deixar eles à vontade ali, ó. Vamos... Ô, louco, que pegou um chapéu vermelho. Ficou massa, hein, Gui? Quem tem que usar chapéu, a gente quer subir. É mesmo? Vamos ver, vamos ver, Thiago. Aí, cadê o pack? Olha, eu tô fumando saposo. Ó, mano. Eu vou deixar os meninos escolher as coisas que eles vão escolher agora. E vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira. Porque, mano, eles estão pegando à vontade, meu parceiro. Bom, gente. Chegou a hora de pagar agora. Esse aqui é do Thiago. O Gui já pegou as coisas dele. Obrigado, meu parceiro. Ele já pagou, já. Muito obrigado, hein. Até um brinde. Ganhou um brinde? Esqueça tudo, ó. É pura raça. Ué, talvez eles vão patrocinar nós, hein. Tá falando com o Renato, é. Agora já é pura raça. Não é? Falou? Não, mano. Que da hora. Vai mandar uns bagulho pra gente. O Pura Raça. Manda um bagulho pra nós aí. E Zezé, que bagulho aí... Manda um boi, um cavalo, né? Aqui na Pente Horst. É, aqui na Pente Horst também. Pagulho, né, Zé? Como que é o nome daqui? Pente Horst. Pente? Pente. Pente Horst. Pente Horst. Pente Horst. Pente Horst. Pente Horst. Eu sei inglês, tá? Daí viu? Pente? Pente? E aí, Thiago, gostou? Mano. De verdade mesmo? Tá bonitão? Fazendeiro. Ó o treco arrumando o boné dele, porque não cabe na cabeça. Não cabe na cabeça, tem que pegar aquele daquele boi que tá lá em cima, tá vendo? Vamos ver quanto você tá somando. Mano, esse bagulho vai ficar caro mesmo. Meus meninos. Meus meninos, meus meninos. Vamos ver quanto que vai ficar essa brincadeira aqui. Meu menino. Quatrocentos. Meu menino. Pagou dois mil e quatrocentos e cento e nove e sessenta. Ihhh! Só o seu, meu irmão. Aí, ó. Tá vendo o quanto que você... Menos o chapéuzinho que você vai pagar. Agora o outro tarzinho vai pagar. Eu vou passar no Pix. Não, o chapéu eu falei com a Iaco. Não, o chapéu é o seu, o seu abismo que o chapéu aí quer pagar. Meu, eu comprei meu chapéu. Mano, vamos pagar aqui, porque a Blaze tá patrocinando esse vídeo. Obrigado, Blaze. Vamos pagar. Vou pagar agora a conta do Thiago, vê se vai cair o Pix aí, tá? Deu dois mil e quanto? Dois mil e quatrocentos e sessenta. Tchau, gasta, hein? Rapaz, tô mal. Dois mil e quatrocentos e sessenta. Você já não quer somar o do Gui e o do Teco, não? Não soma. Já soma de todo mundo, já que eu já faço um Pix. Você não pegou nada? O meu era o tempo. Me deu, né? O meu foi de grátis. Eu só peguei uma blusa e uma calça. Eu tô gastando mal de repas. Vai ser de brinde, né? Vai. Mentira, que oito mil. Foi lá. Oito mil não, que mentira mesmo. Espera aí. Deu dois mil e tanto do Gui e dois mil e tanto, dois mil e quatrocentos e sessenta do Thiago e o Teco, essa cabeça gigante. Quantos que deu o seu, Teco? Deu alguma coisa. Deu alguma coisa o seu? É. 1260. 1260? 5.920. 5.920, meus amigos. Boa sorte! Tá vendo? Boa. Boa sorte! Pode ficar com Deus. Gente, quem precisar, mano, em Londrina ou região, compra roupa de Agro, vem aqui na Pentihorse. Demorou? O endereço tá aqui na tela aqui pra vocês. Fechou, Gianni? Fechou, estamos juntos. É mais do jovem? Chama não, convoca! Gente, é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. É nóis ali, eu falo aí. Fui, vamo pro Aris que agora os moleques vão andar de cavalo. E na hora que a gente tá indo embora, ela dá mais presente pra gente. Obrigado. Yes. Aí, Thiago. Obrigadinho. Pelou de seis? Pelou de seis? Eu já tenho, né? Eu já tenho, obrigado. O menino tá com o pacote, ganhando nada. Tá vendo? Eu tô feliz. Tô feliz. Eu não tô, parece que a casa tem todo o dinheiro.